O Inimigo é Furioso Só o sangue de Jesus tem poder Se quisermos ter vitória, inimigo vencer Glória do sangue de Jesus que tem poder Satanás é atrevido, não devemos confiar Glória do sangue de Jesus quando ele te atentar Porque a oração do crente passa tão estremecer Porque o sangue de Jesus tem poder Só o sangue de Jesus tem poder Só o sangue de Jesus tem poder Se quisermos ter vitória, inimigo vencer Glória do sangue de Jesus que tem poder Nós, os crentes em Jesus, de nada vemos temor Porque estamos cobertos pelo sangue do Senhor A obra do inimigo nós podemos desfazer Porque o sangue de Jesus tem poder Só o sangue de Jesus tem poder Só o sangue de Jesus tem poder Se quisermos ter vitória, inimigo vencer Glória do sangue de Jesus que tem poder Maria Madalena Maria Madalena chorava Abaixada no sepulcro do Senhor Seu coração estava ansiado Sua alma cheia de tristeza e dor Levantando sua cabeça E os dois anjos de brancos ali sentados Onde jazia o corpo de Jesus Pois ser justo já tinha ressuscitado Os dois anjos olhando pra Maria Dessa maneira Dessa maneira a interrompou Mulher porque está chorando É que ele vai ao meu Senhor Tendo dito estas palavras Levantou-se e voltou-se para trás E Jesus Mas não reconheceu Dizem Jesus Mulher porque choras E Jesus Assim lhe perguntou Assim lhe perguntou Mulher o que está procurando Mas ela não reconheceu Dizem sequer Jesus A quem eu tanto amo No mesmo instante E Jesus Chamou Maria Não me detenhas Porque Jesus Eu sou Ela saiu Avisando A discípulos Eu vi Jesus E ele ressuscitou O homem que ama o mundo Perante a Deus É um derrotado Deixou a luz Para seguir as travas Deixou Jesus Pelo meu pecado Deixou Jesus Pelas coisas mundanas Pela mentira Em viaguez Não te esqueças Que já foste crente Jesus te espera Volte outra vez Ouça você Entrou por Jesus Pela alegria Pela alegria Que oferece o mundo Hoje é um pobre triste Desgraçado Um derrotado Pobre E morre em mim Se queres Hoje Te consertar Que arrependa Dos erros Que fez Não te esqueça Que já foste crente Jesus te espera Volte outra vez Tem as mais belas coisas Todo mundo Mas me esquecer De meu Jesus Este Jesus Não morro por ninguém Este Jesus É tudo para mim Este Jesus Não morro por ninguém Este Jesus O mundo aqui viveu Há menos de sofrer Separação Um dia nós sabemos De morar Felizes com Jesus Lá em Senhor Estou sentindo Grande dor No coração Jesus nos manda Em outro campo Trabalhar Mas confiamos No poder Da oração Espero em Cristo A vitória Alcançar A despedida Que na terra Afim dará Quando Cristo Lá nas nuvens Aparecer Descanso e gozo Lá no Reino A verão Se fores firmes E fiéis Até morrer Adeus Irmãos Adeus Vamos partir Em outro campo Em outro campo Vamos trabalhar Encarecidamente Nós pedimos Em vossos Em vossos corações Nos ajudar Em vossos corações 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 Est regards Em vossos corações Em vossos corações A télé redja Por um campo De Color Deριus Dois Oi, querida igreja, a mão de Deus não está encolhida Pela fé estou feito, a mão de Deus defendida Você que está caído, tem forças pra levantar Segure na mão de Cristo, ela está neste lugar Foi Deus quem criou o mundo, foi tudo que nele há E fez a separação, entre céus, terra e mar Escolhendo a expansão, fez que válido tudo está Fez o homem a sua imagem, para ele eu adorar Um jardim Deus criou, para o homem ali morar Ele deu uma companheira, para junto ali ficar Avisou para o casal, fruto mal não comerá Se comerem deste fruto, certamente morrerá Aquele belo jardim, que Deus fez com suas mãos Ele foi fazer visita, para Eva e Adão Adão e sua companheira, ouviram a voz de poder Saíram envergonhados e foram se esconder No jardim Deus chegou, foi visitar o casal Os dois estavam despidos, comeram do fruto mal A mulher que tu me veste, disse adão ao Senhor A serpente em amor era, e ela me enganou Uma coisa estou sentindo, que Jesus quer cooperar Quer derramar o seu poder, mas você não dá lugar Pela fé eu estou vendo, a mão de Jesus estendida Bem pertinho de você, aquelas mãos que foram feridas Vamos pedir misericórdia, eu também tenho de poder A tristeza vai embora, e o fogo vai descer Vamos todos agora unidos, vamos a Jesus clamar Vamos envergonhar o inimigo, refazer o tempo a balar Vamos fechar os nossos olhos, vamos com Jesus falar Ele está em nosso meio, tu não podes duvidar Vamos pedir misericórdia, e também pedir poder A tristeza vai embora, e o fogo vai descer A tristeza vai embora, e o fogo vai descer A quase dois mil anos, o mistério acontecia Na vida de um casal, por nome José e Maria E estado de gestação, Maria então ficou José a quis abandonar, veio o anjo e o avisou José não faça isso, não fique assim tanto Isto é o mistério de Deus, é obra do Espírito Santo A tristeza vai embora, e o fogo vai descer E o fogo vai descer Oh Maria, para alistar-se Na cidade de Davi, não tiveram onde se hospedar Foram para a manjedoura, onde estavam os animais Vamos ficar por aqui, disse Maria, nosso gosto mais Com todos os dias de Maria, em que havia de dar a luz Nasceu o Salvador, a manjedoura, o menino Jesus Com todos os dias de Maria, em que havia de dar a luz Havia um homem na terra Jó, ele se chamava Sincero e temente a Deus Eu amo ao meu servo Jó Que é fiel e obediente Cumpre todos os mandamentos E não é um maldizente E não é um maldizente O que Jó, ele se chamava O que Jó, ele se chamava O que Jó, ele se chamava Acabou, o seu corpo encheu de chagas, mas de Deus não murmurou. Já sofreu com paciência, o Senhor o abençoou. Tudo o que tinha perdido, em dobro recuperou. Em Jericó, Jesus ia passando, eis que havia ali um varão. Este varão era daquele que estava sedento da salvação. Só que eu procurava ver quem era Jesus, ele não podia se aproximar. Foi grande era a multidão, que a Jesus queria acompanhar. Ezaquiel correu, subindo o mar que deu. Foi onde Jesus tinha que passar. Jesus olhou para cima, disse Deus azaquiel. Hoje me convém, em sua casa a posar. Hoje me convém, em sua casa a posar. Hoje me convém, em sua casa a posar. Hoje me convém. Hoje me convém, em sua casa a posar. Hoje me convém, em sua casa a posar. Hoje me convém, em sua casa a posar. Minha alma está cansada, mais descanso para mim. Eu sou pobre e miserável. Digo que venha a prisão Ó Senhor, tenha piedade Dá-me a salvação Nunca me esquecerei Este teu grande amor E amei suas veredas Venha ouvir o letro amor Grande é a sua glória De sua linda maçã Colovar teu santo nome Nas congregações Senhor, o homem é falho Ele vive em transeções Tem os lábios mentirosos Até nos corações Muitos pregam a verdade Mas não praticam não Pode enganar os homens Só lábios mentirosos Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL